Música E aí pessoal, beleza? M1 e estamos com mais um vídeo de Final Fantasy Brave Exville Hoje vamos falar do Anima, sim, como pegar este Esper Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito Comentar, compartilhar e dar o seu like, ok? E vamos direto para este Esper super interessante aí, quem não conhece Ele é um Esper Dark, né? Um Reaper Bom, para liberar este Esper, você vai precisar ir em Paládia, na Ilha Visectrum Em Tau of Desolation Visectrum, que é a parte ali de cima Você vai ter que clicar duas vezes para entrar na cidade Você vai selecionar duas vezes Entrar na cidade, você segue para cima até encontrar o Shopping onde vende armas e escudos Você vai entrar nesse Shopping, que é bem facinho, é só seguir para cima Quando entrou nesse Shopping, você vai ver o elevador bem em frente E vai selecionar Residencial Floor Esse é o andar que você vai encontrar a pessoa do lado direito Vai para o lado direito, vai encontrar ela É uma pessoa que está de verde Ela vai te contar toda a historinha da caverna Como toda a maioria, não todos, mas a maioria dos Esper Para liberar os Esper Aí você saindo agora da cidade Vai aparecer no Mapa Mundi Uma nova caverna A caverna que é a caverna Pitch of Chains Que é onde... Chains, né? Pitch of Chains, isso Onde você vai achar este... Vai ter que lutar com um pouquinho de inimigos e vai achar o Anima Então vamos sair agora da cidade Vamos sair essa, vamos ver Vamos sair dessa também E aí está... Aí está, vai Pitch of Chains Você vai lutar As diversas batalhas são bem simples que tem antes Até liberar o primeiro nível do Anima Não tem muito segredo Você vai ter que usar um grupo de 5 5 pessoas e eu aconselho você levar algum amigo forte Se você não estiver com um time muito forte Ou ir com o seu time mesmo Também não esqueça que você vai ter que dar Lightning Light É um pré-requisito para você ganhar aí Um dos itens desta batalha O Anima tem como a maioria dos Espions no level 1 Tem 4 milhões de vida Tem bastante HP, está no level 75 E o interessante é que ele é imune 50% a Dark e 25% a Water Água Então não dê Water e Água Você vai ver que se você der Raio Ou Lightning ou Luz Vai ser super fácil de matar ele Eu quase matei em um ataque E aí você dá o segundo ataque e vai matar facinho Se o seu time estiver forte Você não vai ter problema nenhum Com esse level 1 do Anima Vamos lá Ganhamos a batalha Aí vamos Tem a historinha Como sempre vamos ganhar 100 laps Muito bom isso daí E dinheiro, experiência e tal E completamos aí Todos os requisitos Temos ainda um Thrustmog Um Ticket muito bom Para o segundo nível do Anima Ele fica um pouco mais difícil Então você vai ter que tomar um pouquinho de cuidado Mas a gente vai conseguir também matar em dois turnos Se você tiver personagens que dão Lightning Que dão Holly Então não vai ter tanto problema Também precisa de 5 pessoas no time Para ganhar um Ticket de 4 estrelas Tem que matar ele com um Limit Break A gente não vai fazer isso com o Limit Break Porque a ideia é matar ele rápido E você conseguir o Whisper Não é ficar fazendo esses requisitos Principalmente porque esse não é um muito importante Então eu tirei minha Ling Coloquei um personagem que dá Fire Que é o Heio E ele vai me ajudar E um amigo vai me ajudar A dar mais dano E conseguir matar esse Whisper mais rápido A batalha é imune a qualquer tipo de status Então não adianta muito a gente fazer nada Eu como sempre vou dar os melhores ataques Dos meus personagens Vou focar em dar aí também Um Heio Rise Caso morra Eu não sei como que ele vai reagir ao primeiro turno E vou atacar com tudo Bom, tirei, olha Quase matei também Ele não é tão difícil Ele no primeiro turno vai soltar Ele tem diversos tipos de ataques Ele tem death Ele tem ataques de contador de morte Então tem Berserker Ele pode dar vários tipos de ataques Então tomem cuidado só com isso Mas no primeiro ataque ele não fez absolutamente nada com o meu time E a gente matou facinho Esse Whisper Você vai conseguir matar também fácil Ele não tem muito segredo Completamos quase todas as missões Se não, só não completamos uma Ganhamos sem lápis de novo Aí experienciazinha, sempre bom Aí Nosso Itens de recompensa E agora vamos para A evoluir ele E vamos colocar O que é legal comprar Né Deste 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 Esper Bom, a primeira coisa Ele é Ótimo para quem tem Tá querendo evoluir Magia e Spirit A cada 100 De magia Ou de Spirit Ou de qualquer outro elemento O personagem que tiver equipado com ele Vai ganhar um pontinho Então como ele tem Os maiores status Como magia e Spirit É muito bom usar ele Em alguém Que você queira Melhorar a magia Outro ponto importante Ele dá Darkra E o Atera Que ele Que ataca todo mundo Com Dark Né Dano Dark E dano de água 1.4 vezes Tem Hateful Sorcery Também É Esse Hateful Sorcery É uma habilidade passiva Onde ele vai aumentar 80% da magia Do personagem Quando o HP Cair Menos de 30% É legal Mas assim Se o personagem Sobreviver Com um ataque E tiver menos de 30% É É muita sorte Então Eu acho que Eu Eu particularmente Não vou Muito atrás disso Eu acho legal Você ter O Dark Darkra E o Atera Porque você tem Magias de Dark E Water Para dar Nas batalhas E ele ataca Todo mundo E ainda aumenta 1.4 vezes O dano Acho muito legal Isso Tirando isso Evoluam Foquem no Spirit Foquem em evoluir A magia Não adianta Ficar correndo Muito atrás De ataque Não adianta Ficar correndo Muito atrás De defesa Porque esse Isper Não tem Tanto ponto Forte Contra isso Se esse é O Isper Que você quer Equipar No seu personagem Fique à vontade É só uma sugestão Aí Dos destaques Que ele tem Ok Gente E é isso É super simples Esse Isper É super simples Tem Tem Aí Isper Para você Se divertir Esse Isper Você vai se divertir Com certeza O CG dele É muito legal Quem conhece Ele Ele apareceu No Final Fantasy X Faz parte Principal da história Né É E é muito interessante Aí com o Seymour Tudo Então Vale a pena E se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De comentar Compartilhar Dar seu like E se inscrever Se você não é inscrito E ajudar a gente A trazer Muito mais vídeo Legal pra você E comenta aqui embaixo Se você já tem Esse Isper Se você Tá querendo Outro Isper Ou ele O que você espera Dos próximos Isper Comenta aqui embaixo Que a gente quer saber Tá bom Então É isso E até o próximo vídeo Gente Tchau 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 Tchau.